Fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Que o baile vai rolar Que o baile vai rolar Oi piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai O piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai O piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai O piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai Fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Que o baile vai rolar Que o baile vai rolar O piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai O piranha, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh 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 Obrigado.